eu queria ver quem vai assistir esse vídeo até o final que eu vou mostrar aqui uma riqueza para vocês dizer que morar na roça não levava ninguém para canto nenhum, morar na roça era muito ruim morar na roça é a maravilha, eu moro aqui na roça no interior mesmo, dentro do mato olha aí, nós temos um cajuzinho aqui para fazer o suco, fazer o mel, comer com feijão olha mais coisa aqui, tem um canteirinho de cebola que acabei de plantar aqui tem um canteirinho de couve, tem alho tem os meus coqueiros, olha aí que coisa linda gente e olha aí que lindresa essa daqui gente tem essa outra riqueza aqui, você quer botar comida na panela, só vir aqui você escolhe a sua verdura fresquinha e orgânica tem aqui a minha espitaia galerinha, então já comenta aí quem gosta dos meus vídeos quem gosta dessa vida assim na roça, no interior tem pimentão também galerinha tem a nossa macaxeira, macaxeirazinha frita, macaxeirazinha cozida quem gosta aí já vai comentando aí embaixo aqui tem mais pimenta, olha aí a qualidade aí gente olha a quantidade de flor que está saindo aí e sem contar isso aqui ó tanto de mamãozinho bom aí rapaz, para tirar aqui ó então já comenta aí gente, disseram que não tinha quem quisesse morar na roça não vamos lá maripão, vamos morar aqui, não troco nada vamos lá vamos lá